O que é o intermissivista? O intermissivista vem viver com outros intermissivistas. Eles juntam os interesses e vão produzir ou encaminhar e realizar, executar a programação existencial em bloco, em grupo, em conjunto. Isso aí é que eu acerto o grupo de débitos, o grupo cargo. Agora, por exemplo, vocês não acham que nós estamos acertando os nossos débitos, principalmente eu com vocês, na hora que vocês vêm me cobrar alguma coisa aqui em Foz? Veja, eu sou o cara que devo mais, porque senão vocês não viriam aqui para cobrar tanto. Quantos tem aí, ô, que ideia Cris? Quantos tem hoje? Parece que são 611, né? Segundo o Rion. Porque o Rion eles fizeram, o negócio dá mais de 600, são 611. Quer dizer, eu estou perdido só em Foz, eu tenho 611 credores. Eu já mostrei o meu bolso que está de fora, estou duro, não tem nada. Devo, não nego, pago quando for possível. Está certo como é que é? É a vida aí. Então, isso tudo é acerto de débitos grupo cargo. Vocês estão entendendo como é que é? Isso faz parte do serviço. Agora, hoje ele vai mostrar lá, então, o total. É porque ele esteve examinando os parentes das pessoas que vêm. Aquele seu total lá era menor. Então, o negócio dá mais ou menos, olha que é 711, não sei, uma coisa assim. É isso? 611. É 611. É mais ou menos isso. É isso? Obrigado.